1, 2, 3, 4 Goaz a vê-la abrir em panachada O lado do porto parece a minha enamorada O som no barco está estrelado pelo ar Podem ser gachadas o povo a manar Podem ser gachadas o povo a manar Espero encontrar um sítio para dançar Na breba da estrada salta um gato bravo Que o patado estado aprende no meu carro A luz da cidade brilhou em diante Como o foguete é um inferno de tarde Pode-se encaixar em todo o ar Se não vai ter todo espalhado pelo ar A luz da cidade brilha sem hora Baro numa esquina, sai daí, vamos embora Eu mostro um brilho nas noites e tirinhas Conta-te os curos e cantam as meninas Numa marginal com uma banda a tocar Ou só no rol de gol começa a dançar A luz da cidade brilha empenachada Ao lado do par de penas de uma mulher alugada A luz da cidade brilha para trás Conta-se a mais luz da poupa do revés Perdi a namorada no meio da conclusão Tem a porrada que vem no meio do chão Tem a porrada que vem no meio do chão Gosto a maravillada no meio do chão Ag 요�rido da Geschichte brilha espalda de gombo Jornal, acordou um dia Bato de sonhar, a vida era sempre chata Eu queria mudar, pegou na gaitata E pegou até que, até que alguém meteu a porta E fugiu por entrar Jornal ficou parado, seria verdade ou não é? Eu sou a lixeria, uma alucinação Na parede com o bato de luz Estava o rei do rock'n'roll Elvis é seu de Josmin Pensou que ainda estava a sonhar E Guerreiro já valia pedir para entrar Jornal e griu para trás Bateu com os cordões do chão É o Elvis que ele estava a roubar O sinução é tão bem doce Doce, 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 vá, perguntou Eu vou ver o que é que há Já nem ficou parado, mas é da sala Bah, 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 bah Au! Abrobator public, lá Jesus�� Esquirerain Comunidade Comunidade E poetry Cruz Assista Ess goza As there E Esquirea ikkila C Deus Manifestou então para que mudar Eram emoções a mais queria voltar a sonhar O rei partiu, voltou do reino do Mervis Mas que estranho encontro com Elvis Manifestou sentado com a cabeça na mão Elvis, que deu a chádua o mal-sino Horaniam rock Yes, I'll get out of the car and every day Oh, work with a little heart, not yet much pain I got a big amount of money, that's a pretty good way Oh, and you'll stop speaking this, man, I'm going to dig Money, money, honey, in the count of four Money, money, honey, rock and roll Drink it in, baby, hope I can, and I'll run you down I'll throw it all away I can see you now, I'm alone, Cadillac And I'll run, and I can't come back And I'll run, and I'll make you stop That's it, I'm going to rain, I'm a rock Money, money, honey, in California Money, money, honey, rock and roll Break it in, baby, hope I can, and I'll run you down Let's throw it all away Oh, yes, that's me, my old Cadillac Oh, yes, that's me, my old Cadillac Oh, yes, that's me, my old Cadillac Play it in, I'll run, and I'll run, and I'll come back And a little ride, you're going to make me stop When I find that figure, and I'm a rock Money, money, honey, in the count of four Money, money, honey, rock and roll Drink it in, baby, hope I can, and I'll run you down Let's throw it all away O que é isso? 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 O que é isso?